O Homem-Aranha virou um policial, mas você já parou pra pensar como seria a vida de um policial pobre e a de um policial rico? Nesse vídeo a gente vai descobrir qual é a diferença entre esses dois tipos de policial, o rico e o pobre. Deixe seu joinha no vídeo, se inscreve no canal Brick Games e bora pra essa aventura! Filho, o General Educoff acabou de chamar a gente pra primeira reunião dos cadetes. Dos cadetes? Senhor Eduardo, nós vamos ter que fazer o quê? Oi, pessoal! Como o primeiro dia sendo policiais pobres, vocês vão pegar a bicicleta de patrulha e patrulhar o parque! Ah, papai! Ah, senhor Educoff, é muito chato pra patrulhar o parque, eu quero meter bala em bandido, fazer perseguição e tudo mais. Ah, mas isso aí é só depois, agora vocês tem que prestar atenção e aprender o básico, porque vocês são pobres. Ah, então tá. Bom, filho, vamos lá então pegar a nossa bicicleta e patrulhar como policiais! Ah, papai, que vida de policial ruim! Calma, filho, ao longo do tempo a gente vai subindo de carreira e fazendo a corrida dos ratos, assim a gente vai conseguir finalmente chegar ao topo e conseguir ganhar um salário tão desejado de no máximo 8.500 reais por mês! Papai, um dia nós vamos trabalhar nessa delegacia aqui, com esses voyages da polícia? Sim, a gente... Nossa, olha! Olha que legal! Um dia a gente vai ter esse carro da patrulha e a gente vai tomar café igual aquele das ali, ó! Sim, a gente vai ficar tomando café e comendo donuts! Peraí, papai! Se a gente chegar a conversar com eles, será que eles vão humilhar a gente? Vamos ver! Deixa eu falar com eles aqui. Oi, senhores policiais, meus amigos, eu também tô trabalhando de policial! Ai, você deve ser um policial bosta, né? Por que você tá com essa roupa horrível? Fala aí! Olha só, vou mexer aqui no meu celular porque eu não quero olhar pra policial pobre! Eu tô bebendo meu café do Starbucks, nunca que eu vou dar trela pra esses pobretões! Ah, filho, quer saber, filho? Olha só, olha só, olha só! Tu acha que eu vou deixar barato? Cuidado, tio, obrigado! Cuidado, tio, cuidado! Ele tá chegando! Papai, vai, vai, vai! Toma, trouxa! Toma, trouxa! Não tira essa roupa da gente! Galera, deixa eu ler aqui se você odeia pessoas que são ignorantes! Peraí, filho, eu acho que a gente... Como policiais, a gente não poderia ter feito isso, mesmo com eles sendo desumildes! É, papai, a gente tem que seguir a lei! Mas peraí, tem alguma coisa atrás daquele caminhão verde, papai! Peraí, toma cuidado! Não pode ser! Tá acontecendo alguma coisa de errado ali! Olha só, olha só, papai! Alguma coisa de errado tem que estar aparecendo ou costa, papai? Vamos ver! Gente, eu não tô acreditando! Parece que esses caras estão fazendo venda de alguma coisa ilegal aqui na estrada da rua! Ele tá com uma bolsa de mulher ali, papai! Nossa, filho, eu não acredito! Que homem usa bolsa de mulher? Eu acho que isso aí tem alguma coisa de errado! Ele deve ter roubado aquela bolsa! Olha, rapaziada! Aqui é a patrulha do... Peraí, seu idiota! Peraí, peraí! Eu sou... Cuidada! Cuidada! Isso, velho, velho, velho! Tá, vamos se esconder aqui! Vamos ouvir o que eles estão falando! Vamos! Aí, menor! O bagulho tá ficando sinistro, tá ligado? Já roubamos essa bolsa daquela véia! Ah, aquela criança apareceu aqui! Eu odeio bebês! Eu também odeio, morô, meu cria! Quer saber agora o que eu vou fazer? Eu vou vender mais daquela paradinha! Pra ganhar o dinheiro pra nós ir no baile fim de semana! É isso aí! O Rosinha! O Rosinha! Meu Deus, eu não tô acreditando! Eu já sei! Filha, a gente vai ter que deter eles com o nosso laser de policial! Que a gente não tem arma ainda, que a gente é pobre! É verdade! Aí! Você tá preso! Não me dá lei! Não! Vai atrás, corre! Deixa eu ir! Vai atrás, vai atrás, vai atrás! Porque eu peguei um! Vai, 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 vai atrás! Peguei outro! Só tem esse! Esse aqui tem que deixar vivo ele! Tem que deixar vivo ele pra extrair informação! É verdade, é verdade, papai! Deixa eu pegar o barco! Toma! Pronto, pronto, pronto! Fala agora! Fala agora, fala agora! Não tem jeito! Ah, vai ter que levar! Pronto, papai! O que é que ele vai falar? Calma! Deixa eu levantar, vai levar outra! Olha a outra! Toma! Pronto, pronto, filho! Caraca, filho! Pera aí! Parece que agora que a gente conseguiu derrotar os nossos primeiros criminosos... Ah, pera aí! Isso não é uma ligação! Ligação? Tá bom! Alô! Oi, general! Nossa, que legal! Tá bom! A gente foi promovido! Papai! Eu não tô acreditando! A gente ficou super rico agora com policiais e a gente tem vários carros e tanques de guerra! Pera aí, papai! Tem vários cruisers da polícia e vários tanques! E eu posso dirigir todos eles porque eu faço parte da corporação! Sim! Eu posso dirigir até o camurão da polícia! O camurão! Nossa, filho! Dá pra gente entrar, fazer uma... Dá pra gente fazer uma invasão no morro e botar logo 10 vagabundos aí dentro! Sim, papai! Vai comer vários! E com tanques a gente pode explodir o complexo! Não, filho! Tem pessoas indo bem lá também! A gente não pode fazer um tipo de coisa! Mas quando eu disse complexo, eu quis dizer um lugar de vagabundo! Ah, então tudo bem, filho! Mas mesmo assim, o Homem-Aranha não gosta disso! A gente tem que simplesmente prender essas pessoas! Mas olha só! Senhor General Major Clayson, do FBI! Eu fico muito agradecido do senhor ter me dado tanto dinheiro pra virar um bom policial agora! Ah, não dá nada, cara! Tamo junto, Homem-Aranha! Bom trabalho aí pra você, tá ligado, mano? E... Pega essa fita aí! Aí, o general fala igual um bandido! Legal! E aí, papai! Papai! O senhor não teve reverência com ele! Tudo isso é um teste! Bota lá! Calma, senhor! Calma aí, não! Tá bugado! Olha só, filho! Eu acho que... Sabe o que eu acho, filho? Ah, bendito! Eu acho que os policiais também são tipo bandido também! Não sei, mas o que é que tá com ele? Será que é pra ele ser uma corja? Isso é uma corja! Eles aceitam propina e são muito bandido! Não, tô brincando! Tô brincando! São só alguns que são muito feios e muito ruins! Gente, olha isso! Aqui também tem tanque de guerra! Sim, eu vou entrar nesse daqui já! O Alfredo! Filho, eu vou pegar uma viatura do Rio de Janeiro aqui e eu vou começar o nosso incrível patrulha de Homem-Aranha! Vem cá, filho! Alguém tem que ficar portando a cá aqui, o fuzil! Tá, papai! Eu vou do seu lado esquerdo! Pera! Ai, pode cair na cabeça! Vai! Sirene ligada! E agora Homem-Aranha vai poder patrulhar com o meu filho! Isso tá muito legal! Já vai deixando seu joinha, galera! Vários carros animais e você pega essa? Ah, eu gosto do que é básico, filho! Entendi! Minimalismo! Sim! Nossa, atrapalhou o cara! Papai, você atrapalhou alguém imacente! Será? Ele tava com uma roupa muito suspeita, filho! Deixa eu atropelar isso aqui também! Encoste, encosta, 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 encosta! Encoste, encosta! Pronto! Encoste! Tá vivo! Nossa, tem um monte... Filho, parece que eles estão querendo organizar uma invasão até... Invasão na nossa base de polícia! O do DP! Sim, papai! A nossa base... Nossa, os portões da nossa base são muito importantes! Eles estão mantendo a nossa família de refém, o seu irmão e a minha namorada! Verdade, papai! O que que nós podemos fazer? Nós temos várias armas tecnológicas agora! Será que a gente pode subir lá e pegar um tanque de guerra para a gente poder derrotar esses caras? É sim, Madela! Claro, papai! Claro, papai! Eu só queria quebrar o nosso portão! Olha lá! Meu Deus! Olha lá! Está eu correndo! Papai, vamos pegar o tanque! Vai pegar o tanque! Vai, vai, vai! Filho, eu vou pegar a bazuca e eu vou sair fazendo assim com esse bandido! Morra, olha todo mundo! Vai, papai! Toma, bandido! A gente tem várias armas tecnológicas que só a NASA tem, papai! Toma cuidado só para não acertar a nossa família, filho! Tá! Yeah! Quem é o bombástico é você, papai! Cuidado! Olha lá! Cugina o calco! Olha o calco, cugina! Tem um cara ali, ó! Pum, yeah! Toma, machinal! Manda que você vai invadir a nossa base! Toma aqui! Toma essa! Toma essa! Toma, pimpa! Pronto! Meu Deus! Filho, nós conseguimos! Salvamos a nossa família e viramos policiais ricos e pobres por um dia, gente! Eu espero que vocês tenham... Meu Deus, tem dois aqui! Olha! Jogando um! Toma! Isso! Muito obrigado a todo mundo que curtiu esse vídeo! Até a próxima e tchau, galera! Tchau, tchau!